Locoentou com palminhas minhas fotos Mas a vontade era de botar o coração Mandou mensagem e apagou Sou é tu que eu venço, estou de malandragem Já me alertou que tá arrependida E tá pensando em largar seu novo amor Só pra ficar comigo Já arrependeu em vão o meu perdão Toda Vai namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Toda pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um favor, ser solteira é bom demais Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um favor, ser solteira é bom demais Joga a mãozinha pro céu E bate na palma da mão Eu vou, amor Não comentou com palminha as minhas fotos Mas a vontade era de botar o coração Quando a mensagem apagou Isso é tudo que eu me censou de malandragem Já me aleitou E tá arrependida E tá pensando em largar seu novo amor Só pra ficar comigo Já arrependeu em vão o meu perdão Toda E aí? Toda Tá namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Tá namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um favor, ser solteira é bom demais Vai, 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 vai correndo atrás Você me fez um favor, ser solteira é bom demais Que eu fiz um favor, ser solteira é bom demais A trueza é bom demais Deixa eu fazer um favor, ser solteira é bom demais É bom demais Amém.